Eu agradeço a Deus por me dar inspiração para escrever essa linda canção E eu dedico para meus três filhos e para minha esposa Eu amo vocês Obrigado meu Deus, pelos presentes que me deu Eu nunca vou me esquecer, de te agradecer Todos os dias da minha vida vou sempre lembrar Dos três presentes que o Senhor me presenteou Eu me sinto um homem abençoado Eu me sinto um homem realizado Ser papai é o que eu sempre quis Obrigado meu Deus Meu primeiro sonho Deus já realizou Obrigado meu Deus Pelos presentes que me deu Eu nunca vou me esquecer De te agradecer Todos os dias da minha vida vou sempre lembrar Dos três presentes que o Senhor me presenteou Eu me sinto um homem abençoado Eu me sinto um homem realizado Ser papai é o que eu sempre quis Meu primeiro sonho Deus já realizou Uma das miningções que eu conheço A verdade é o que eu acho A verdade é as minasagens que eu condigo